E aí pessoal do canal Desenetizados, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo, hoje estou aqui com mais um vídeo de mods, tá? De mod, quer dizer, meu Deus menino, vai tomar um banho? Não hoje, hoje você não precisa. E garoto, eu falei que você não precisa ir para o colégio, vem para casa. Agora, caraca, não é para ir para o colégio, é para faltar aula. Por que eles estão faltando aula? Hoje estou trazendo aqui algo bem legal para vocês, que é o pula-pula. É isso aí, gente, tá? Funcional, você vem aqui e pode pular. Vou até excluir aqui para vocês verem aqui como que faz. É o seguinte, galera, já peço ajuda de vocês para deixar o like. Se vocês ainda não são inscritos aqui, convido de vocês se inscreverem, tá? Estão vendo essa casa aqui linda? Talvez, não sei. Deem opinião nela aí. Mas é o seguinte, no vídeo que eu postei hoje de construção, deem uma olhada para ver como que foi a construção dessa casa aqui, tá? Deixei o link do download para vocês. E essa casa pertence a essa família que vocês amam demais, que é a família do desafio do lixo ao luxo. Só tem mais um aviso, gente, tá? Calma, só tem mais um aviso, que é a live de lançamento do The Sims 4 Vida em Família. Vai ter live aqui no canal no dia 30 de maio. O link está aí na descrição para vocês poderem ir lá e já deixar o like, já definir o lembrete, tá? Para poder achar, é muito fácil. Eu venho aqui, ó, coloco lá na pasta mods, tá? O conteúdo personalizado, que é o pula-pula, que é o Orestal no Sol. E aí, vou pegar a família para pular agora. É o seguinte, gente, qualquer um pode pular. Olha, esse jogo é muito bugado, gente, é o mais bugado de todos. Já mandei eles voltarem, eles não voltam. Desisto. Vou colocar a luz para pular. Vou colocar o... Esse é quem? Porque eles são gêmeos, não sei. O Matheus para pular, tá? Vou colocar até o bebê para pular. Não tem essa não, porque até o bebê vai pular. Ó, gente, estou colocando até a mãe grávida aqui para pular. É todo mundo que está pulando. E olha a cara desse menino que foi lá brincar com as coisas da mãe lá. Muito fácil, gente. Colocou ele para usar, ó, ele já vem e pulam, tá? Podem pular até quatro pessoas e pode ser um objeto aí para você colocar para os seus sim se divertirem, tá? E deixa eles felizes, deixa eles pulando de alegria, tá? Dá diversão também, ó, a diversão subindo aqui. Dá energia, não sei porquê, mas dá energia. Eles estão pulando tudo aqui amontoados, mas aí é coisa do mod, tá, gente? Não digam nada, não. Até o bebê pula, ó. Ele vai vir aqui, ó, já pulou ali fora. Se empolgou demais, já pulou ali fora. Ele vai pular lá no mesmo canto? Eu acho melhor você não sair colocando um monte de gente, não. Eles estão pulando tudo em cima do outro. Deixa eu cancelar aqui você. Você que já pulou bastante também. Sai. Deixa só os dois irmãos que são crianças. Ficou só o bebê. Ó, o bebê pula também, ó. A animação é essa, tá? É legal, gente. Dá para você colocar aí, tá? Customizar. Me contem o que vocês acharam. Esse vídeo é muito rápido, tá? Não se esqueçam de deixar o like, dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, comentar o que você achou de se inscrever, lógico, e compartilhar com o pessoal aí, beleza, gente? Vou ficando por aqui. Eu não sei se me apresentei no início, mas eu sou o Lucas, tá? Eu acho que eu esqueci de me apresentar hoje. Deixa lá, gente. Fui!